Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um Arautos da Nona Arte e hoje vai ser espetacular porque temos connosco o grande Osvaldo de Medina. Olá Osvaldo, como estás? Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá Paulo, olá Hugo. Obrigado pelo convite. Não sabemos ainda se o Vete vai aparecer para se juntar a nós na conversa ou não, mas quem não vai aparecer é o Mário Freitas. Infelizmente teve outros a fazeres e a conversa com o Mário ficará para o outro dia. Estamos na altura do Amador ABD e o Osvaldo é um autor sempre em destaque nos festivais da Banda Desenhada Nacional. E Osvaldo, começava por te perguntar, ou melhor, para te pedir para nos contares a tua história de vida relacionada às artes, relacionada à Banda Desenhada, à Ilustração, à Animação e às outras coisas que fazes porventura? Assim, a história de vida basicamente é una, não é? Porque desde que me lembro de mim, sempre desenhei. Nunca houve um momento em que eu não desenhei. E tive a sorte também de ter sempre gente que me alimentou essa, digamos, essa intenção e essa vontade. Eu nasci em Góla. Na casa onde a minha mãe trabalhava já havia imensa bebê. Por isso eu já nasci, digamos, literalmente com a bebê. Agora tenho aqui alguns livros ainda desse tempo, que são mais velhos do que eu. E depois, também sempre me contaram muitas histórias. E acho que as duas coisas juntam-se, não é? Eu conto as histórias, o desenho. Tendo sempre a sorte de ter gente que me influenciou para conseguir exatamente esse caminho. E comecei a desenhar muito cedo. Eu lembro já na escola primária, já fazia, já desenhava coisas que os meus colegas me pediam. No secundário, já cobrava por desenhos. Pediam-me coisas, coisas mais bizarras possíveis. Tinha uns amigos meus que eram uns grandes fãs de metal. Então pediam-me para eu fazer umas ilustrações com o Eddie do Zor & Day. Essas coisas todas. Então pronto. E eles pagavam-me as cinquenta custos por cada desenho. Dava para a máquina de jogos. Dava para a máquina de jogos. E dava para o coração de um queijo no lanche. E depois, quer dizer, eu comecei a trabalhar... As minhas primeiras ilustrações, efetivamente, de trabalho, ainda são no secundário. Eu, a dada altura, fiz... Eu costumo dizer... Há pessoas que tiveram a fase de drogas duras. Eu tive a fase de fisico-química. E depois curei-me. E depois curei-me. E disse... Voltei atrás. Estava no décimo primeiro ano. E voltei atrás. Voltei ao décimo. Para fazer o que era na altura um curso de vida ativa. Que era para nos levar diretamente... A seguir ao décimo segundo ano. Para nos meter diretamente a trabalhar. E depois... Esse curso de uma maneira muito relaxada. Acabei com muito boas notas. E uma das professoras... Começou... O marido trabalhava na E.P.A.L. E, a dada altura, eles perguntaram-me se eu podia fazer umas pequenas ilustrações para uns filhados de E.P.A.L. E foi aí que eu comecei... E, efetivamente, a ser pago por trabalho. Ainda estava no secundário. Essa professora... Eu também tive muita sorte. Essa professora também... Dava-nos muito bem. E me gostava do trabalho. Eu cometia-me sem mais cedo. Eu desfechava o trabalho sem mais cedo. Sempre tive um grande... Sempre tive um grande à vontade com ela. E depois acabei o secundário. Já tinha repetido. Eu acabei o secundário. Eu já não sei dizer em que ano. É que foi. Começou a ser alguns... Eu diria que em 92. Já com uns anos de... Já tinha jumbado no décimo. Com uns anos de repetição. E depois... Tive um tempo em que... Em que não fiz nada. Estive em casa. E tive a sorte também de me dizerem. Espero por alguma coisa que tem a ver contigo. Não te metas a trabalhar. Não te metas a... A trabalhar em McDonald's. Tu não tens feito para isso. Tu não tens feito para isso. Tens um conflito. Atendimento ao público. Não para ti. E tive... Pronto. Eu tive sempre essa sorte. E... E... E efetivamente. Depois... Um amigo meu fala-me da anima nostra. Que andava à procura de animadores. Eu não sabia dar a animação. Falei. Fica da anima nostra. Onde trabalho até hoje. Com algumas interrupções. Mas um trabalho até hoje. E... E... E o meu primeiro trabalho foi os patinhos. Se não foi o primeiro. Foi um dos primeiros. Foi os patinhos. Que andavam os meus para a cama. Na música infantil. Isso é de que... É de que ano? Fim dos anos 90? É do fim dos anos 90. Isso traz... Eu comecei na anima nostra em 97. A tirar um ponto. Não estou em erro. Por isso... Isso traz... Será mais ou menos 98. Ok. Será 98. Pronto. Pecane e meio. Com outros... Outros... Membros... Desta classe diminuta. De mal que tempo. Trabalho em BD. Pedro Brito. E Ricardo Blanco. Está muito fora do... Do meio. Mas era eu também. Também pertenço aqui à... A pandemia. Por isso... Os patinhos foram feitos por nós os três. Que giro. E qual era a sensação de ver o vosso trabalho em... Em prime time todos os dias na televisão? Às tantas... Às tantas já enjoava. Já enjoava, já, não é? Às tantas já enjoava. Perseguíamos aquela música. Sim, mas aquilo foi... Aquilo foi um desmartelado na cabeça. Já ouvimos quanto estávamos a fazer. E depois... Todos os dias... Às tantas já nem havia ouvido. Olha, hoje volto. E durante a adolescência continuaste sempre a ler banda desenhada? Sempre. Sempre. E a fazer banda desenhada? Foi só mais tarde? Ou começaste também? Eu sempre quis. Sempre tinha essa fisgada. Fazer banda desenhada um dia. Mas eu acho que quando a malta é mais nova, as ideias vêm muitas, mas a concretização é pouca. Também expoido. Pronto. Depois havia sempre... Depois praticava desporto. Depois é as colegadas. Os amigos. Os copos. As mesas. Há muita coisa. Há muita coisa. Quando a malta é nova, há ali muita coisa que nos leva. E também, a verdade é esta, nunca fui muito fã dos fanzinhos. Nunca fui muito fã dos fanzinhos. Ok. Não sei porquê... O produto final, acho eu nunca... Talvez por isso, talvez seja por causa disso, que os meus livros são sempre um calhamassos. Com cem pranchas. Mas... Mas... Fazer nunca foi uma coisa que me motivou particularmente. Todo o respeito para quem o faça, mas... Nunca me motivou particularmente. Então, se calhar... Isso... O facto de não ter feito, se calhar meio atrasou. Atrasou porque... O que eu queria fazer era um livro, como deve ser. E pronto, só em 2009, com a conjugação do Nuno Duarte para a fórmula e... Só em 2009, não. Antes com a Carna é Má, do Pepe del Rey, que nunca chegou a ser editado. Mas o livro foi feito. Foi todas as pranchas foram feitas. E, pronto, e finalmente concretizado com o Mário Freitas como editor e o Nuno Duarte como argumentista na fórmula da felicidade. Em 2009, só. E as tuas influências na banda desenhada? Era mais para o lado do Franco Belga, super-heróis? Ou eras muito eclética? Muito. Eu tive uma fase... Tive uma fase... Primeiro, a minha infância é toda Franco Belga, basicamente. Principalmente Superior e Fantasma. Superior e Fantasma era a minha... Ainda hoje é um dos sonhos que tenho, é que me dia fazer o álbum de Superior e Fantasma. Sempre foi. Acima do Asterix, acima do Tintin, acima de tudo isso. É o Superior e Fantasma. Acho que é uma mistura de aventura e humor que é profana. Também gosto muito. Também gosto muito. E o Ferrancã é um mestre magnífico. Sim, sim. Sem falar nisso, é um mestre. É um mestre. Esse é um mestre. E a mistura, o desenho, o detalhe do desenho, o humor, todas aquelas aventuras, o Val dos Sete Budas, o Gorila, o Rhinocerone, são todas aventuras assim à grande, muito bem desenhadas, com humor sempre. O humor é uma coisa que está sempre presente. Só não está mais presente na máscara de fantasia, que é uma história um bocado mais séria. Dessa primeira leva, que é assim a história um bocado mais séria. O resto são todas as histórias de todas do mundo. Para mim aquilo sempre me motivou muito. E tinha, depois havia aquelas livros que a gente vai tendo espalhados. No Tintim, eu tinha aqueles calhamaços do Tintim coletado, que há ali 30 mil coisas. Uma coisa que eu gosto muito agora, na altura não gostava tanto, que é o Corpo de Malteza. Mas acho que o Corpo é preciso de uma idade, para uma pessoa ter uma compreensão relativamente consistente das histórias que eu queria contar. Sim, a maneira que a gente tem que ler, nós não compreendemos muito. Mas vinte, eu comprei tudo. Comprei tudo, tem tudo do Corpo de Malteza. Por acaso, o Oceano Negro, li há pouco tempo. Já o tinha livro há tempos aqui em casa, só li há pouco tempo. Foi uma certa desilusão, por acaso. Porque acho que desapareceu todo o romance das viagens. Ele agora anda de avião, tem telemóvel. E acho que todo o romance do Corpo de Malteza desaparece, com essas coisas todas. Digo, não sei se este recebeu agora das berlinenses. Sim, berlinenses. Eu não li nenhum dos novos Corpo de Malteza. E tu leias-te, Paulo, andaste a ler isso? Não, não. Não? Eu tinha o livro anterior. O anterior era razoável. Este do Oceano Negro, achei que eu ia se cravo. O Bastinho a Vivesse, não é? É. Não achei grande piada. E depois vem a fase também, vem a fase, também há muitos, também compravam muitas coisas daqueles livros da Disney, não é? Também algumas coisas muito bem desenhadas. Isso se febre durante muitos anos, dias de muito miúdo. O Fantasma, o Mandrake. Fantasma, li muito isso. Fantasma, principalmente o Fantasma, era o que eu gostava mais. Era o que eu tinha lá em casa também, também. Com o pai. Exato. E depois aparece, mais ou menos nos anos 80, aparece os Peterpunks, as aventuras e ficções. E isso, por causa disso, aventuras e ficções, era uma coisa que eu adorava ter e só compilava. Adorava saber que alguém... A Espada Selvagem de Conan. Eu tinha um email, eu comprava tudo isso. Então, depois de ler, passavam isso para mim. Depois, vou falar para ir para a casa dele, mas, pronto, tive acesso. A toda essa... Toda essa anóplia de bebê. E, caso dê, não é óbvio que deve haver 30 mil coisas que eu não conheço. Acho que uma pessoa só leva, assim, um verdadeiro murro na cara no meio da bebê quando a pessoa vai à Angolem. E eu fui à Angolem quando foi a primeira vez. Se não estou em erro... Se não estou em... Não fui na primeira, mas acho que na segunda foi em 2018. Era onde se remorava o centenário da Primeira Guerra Mundial. E no Museu da BD, só o BC, que estava com a Primeira Guerra Mundial, e os títulos eram às dezenas. Dezenas e dezenas e dezenas. Como é óbvio, algumas coisas muito mais, mas coisas, no mínimo, competentes e coisas muito boas, não é? E eu acho que a variedade, a variedade que uma pessoa vê ali, aquilo é assim, uma chapada... Olha o que é, olha o que é que é. É tipo a gruta de ali e lá e lá. Olha para aqui. Olha para isto. Olha para isto tudo. Olha estes tesouros muito espalhados aqui por todo lado. A Angolema é um bocadinho maior do que o Festival da Amadora. É um bocadinho. É um bocadinho maior do que o Festival da Amadora. É só um bocadinho. Acho que aqui... Acho que quem gosta de BD, acho que pelo menos uma vez tem que ir lá. Então, Adora... Eu concordo. Eu concordo. No Festival da Amadora, que começou no fim de semana passado e continua no próximo, tu tens não um, mas dois novos livros, não é? Tens dois lançamentos na Amadora. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Pronto. O meu primeiro livro já foi lançado neste fim de semana. Passou. o segundo livro do Congo, o Congo da King, a continuação da história do primeiro. E agora, no segundo fim de semana, será lançado o segundo volume da história do Más Falfa, escrita pelo Filipe Pina. E pronto. É a continuação. A história está ali a desenvolver-se. As loucuras do super-herói. Produziste os dois livros neste último ano, ou o Congo da King já estava mais avançado? O Congo... O Congo... A história do Congo está feita basicamente desde 2017. Aham. Mas pronto, depois do trabalho e tempo e metem-se pelo meio e as coisas vão demorando, ao parecer. Eu aqui estive a trabalhar, tipo, trabalhava também à noite de animação num filme e, pronto, isso interfere com todo o tempo. O tempo que uma pessoa tem para trabalhar em BD, não é? Porque o tempo que tu tens para trabalhar em BD é o teu tempo. E a história do Más Falfa, o layout da história do Más Falfa, foi feito em... toda a história, os quatro volumes, foi feito em 2015. Não faz ideia. O layout está feito em 2015, de tal maneira que eu neste momento estou a fazer o terceiro volume, não é? Vou desenhar o terceiro volume e vai ser já... eu vou já desenhar, vou já pegar, vai ser já seguido, terceiro e quarto. Vou já fechar essa... 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 essa série de Más Falfa e, a seguir, vou continuar com o Fojo, que não estou em... O Fojo? O Fojo. Ok, ok. O Congo da King, o primeiro volume, foi um sucesso comercial, não foi? Vendeu muito bem? Sim. O que é que é vender bem? O que é que é vender bem? Dentro do nosso mercado, claro. Sim, bom, vendeu bem também, vendeu no Brasil, não é? Foi editado no Brasil. E foi editado na Polónia. E houve uma tentativa de o pôr no mercado anglófono também, não foi? Ao menos na Previews Inglésia. Há a venda, na Diamond Comics, sim. Houve um... os meus viram... viram... viram o Congo à venda de uma livraria em Nova Iorque. Para lá. Porra. Agora, por exemplo, agora aqui também, este fim de semana, mantive a conversa com o Oazel, e o... e agora não lembro o nome, do... o desenhador do Torgal. Agora não lembro o nome. O Rosensky. Sim, sim. E tivemos a falar, e o Rosensky disse, alguma razão para isto não estar a editado em França? Leva isso para lá, leva... ele deu-me lá umas indicações... Também estava a pensar nisso. Lógico que... Vamos ver, vamos ver o que é que... agora que temos os dois volumes, vamos ver o que é que acontece. Ele deu-me lá duas editoras para levar-nos... para levar-nos um trabalho. Então, vamos ver o que é que acontece. O futuro. E, portanto, este dois já foi lançado na Colónia em setembro também. Final de setembro. Porque se está a fazer agora um... Hoje é 25, amanhã vai fazer um mês que foi lançado na Colónia. Não interessa propriamente aonde é que é lançado, não há problemas de tradução. Nunca tiveste que explicar a ninguém o que é que significa aquela frase. O que é que significa? Aquela frase. Aquela frase. Aquela frase que nunca daste. Exato, exato. Exato. O que é que queres dizer com isto? Deixa ao teu critério. Já disse a outra vez. Acho que o Colónia é uma interpretação. Tu leis aquilo e, com isso tanto a tua vida, tu farás a tua interpretação. Muita coisa está ali. Há sempre ali um espaço aberto para... Para metermos a nossa vida no que estamos a ler. Neste caso, a ver. Sim. Eu gostei muito, já gostei muito do primeiro, só estive a ver, ainda não comprei o segundo, mas está lá, está lá, está lá, está lá tudo aquilo que tu és. É uma história um bocadinho mais negra, não é tão ingênuo e naívo como é a primeira. É um bocadinho mais pesada, é um bocadinho mais pesada, mais dura. E, deixa eu ver. Era a história que tinha para contar. Pronto. Eu não queria revelar-me muito. Mas tu já tens tudo desenhado ou tens só a história? Do quê? Do... 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 Tu tu... Estavas a dizer... Tens a história toda... Desde... Ah, mas eu não estou a pensar a fazer mais comos. Ah, ok. Pensei que iria continuar. Não, 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 não parece. Só se tivesse, assim, alguma ideia, assim, muito... Ok. Não fecho completamente a porta, mas à partida já tenho, já tenho muito, muita, muita coisa para me coçar nos próximos anos. O primeiro volume do Kong the King eu gosto mesmo, mesmo muito. Acho que o teu trabalho em termos de narrativa gráfica é mesmo admirável. O peso que as personagens têm é... Está muito, muito bem feito, Osvaldo. Obrigado. Gosto muito, muito do Kong the King. Ainda não comprei o segundo. Espero comprar no próximo fim de semana. Uma banda desenhada muda, apresenta desafios adicionais, certamente, ao autor. Quais é que foram as principais dificuldades que encontraste e... O que fizeste para superar é... É o talento, é o trabalho, não é? A principal dificuldade foi só... Não é propriamente uma dificuldade. Eu estava a fazer o layout e, em teoria, a história iria ter texto. Mas, a dada altura, percebi-se que se calhar não vale a pena ter texto. Se calhar não vale a pena. Se calhar consigo contar esta história sem usar uma única palavra. Isto é o meu lado preguiçoso a dizer. Porquê é que vais escrever? Escrevas. Escrevas. Vai. Conta só isso. Conta só isso. Assim. Mas não tens medo de fazer alguma coisa com diálogos? Não, não. As próximas histórias vão ser que vão ter diálogos. Eu acho que está muito aberto. Vão ter diálogo. Anda de Marreca também. Eu lembro-me que quando saiu o primeiro Kong, eu cheguei-me ao Petty na Amazonas, mudaste o estilo outra vez. Tu, neste momento, tens duas bandas desenhadas de diferenças que eram marcado ao mesmo tempo com estilos completamente distintos. E que também é um estilo distinto do que tinhas feito quando desenhaste o Inspector Franco, assim como quando fizeste o Walk, que o Walk ainda vem um pouco no seguimento do mesmo estilo do que tinhas na Fórmula de Felicidade. Sim. Mesmo sensação. Como é que quando chega um argumento à frente, como é que tu decides que tipo de visual é que vais dar a cada história? Eu começo a desenhar coisas. Basicamente é isso. Começo a desenhar coisas. O Kong, por exemplo, o Kong, digamos, o desenho inicial do personagem, eu tinha há anos. Eu estava a trabalhar a animação, era um trabalho, de certa maneira, bastante frustrante. E eu tinha umas folhas de papel e desenhei um daquele personagem, mais ou menos, não é exatamente o que agora conhecemos como Kong, mas já está muito perto, há 80%. E desenhei um personagem muito chateado, que era o Kong, é possível. E eu tenho que usar isto. É das poucas coisas que eu criei e depois digo, vou ter que usar isto ao auguros. Mas normalmente o processo é eu começo a desenhar coisas. E desenho, sei lá, várias versões do Kong, por exemplo. Várias versões do... Pronto, o Frank já existia, por exemplo, não é? Nas outras histórias anteriores. Por isso o Frank terá sempre alguma relação com o que existe antes. Mas, de resto, vou fazendo coisas, vou fazendo coisas. Vou desenhando até decidir que é isto. Este personagem, é este personagem, com este personagem. Às vezes é esta cara, mas com o teu corpo. Basicamente é isso, é a experiência do desenho. Desenho muito. Agora, pronto, digamos, no digital, não sou permitido fazer não sei quantas folhas seguidas. Na mesma folha, podemos ter 10 folhas seguidas, ou 10 ou 50, de desboços várias e depois apalhar o que não queremos. E deixar para a posterioridade o que nos interessa e deitar fora o resto. Às vezes tenho folhas e folhas de desboços. Às vezes pequenas sequências. Às vezes uma pessoa vem uma ideia e esta sequência. E desenho logo o layout, muito rapidamente, de 3 ou 4 pranchas. Esta sequência vai ser assim. Mesmo pronto. Nem sequer vou mexer em nada. É isto. É isto que está aqui. Claro, depois tem detalhes, mas o geral, o layout, o layout, que é a parte que eu defino na DVD, sai-me rapidamente. Sai-me muito rapidamente. Às vezes há pequenos travões. Qual é que é a melhor maneira de definir isto com uma só vinheta? Ou duas? Enquanto que a animação nós temos 50 desenhos para fazer um passo, mas na DVD temos que escolher um desenho, não é? Que define o que nós queremos. É só um. Quer dizer, só um naquela vinheta. Mas por isso é um, digamos, temos que reduzir, temos que fazer uma essência. Não sei quantas imagens que estão na nossa cabeça. Nós temos que a personagem avançar por um caminho. Mas só temos que poder escolher um. Só podemos mostrar aquela. Tem que fazer sentido com as anteriores, tem que fazer sentido com as que vêm depois. É magia, é magia da DVD. Exato, exato. E o layout dá muito gozo. Por isso dá-me muito gozo fazer storyboard. Isso é uma coisa que eu também faço profissionalmente. Um storyboard para a publicidade, por exemplo. Às vezes resolver esses pequenos problemas dá-me algum prazer. Já ter uma sequência toda, é isto, é isto. E afinaram alguma coisa, mas é isto. O combo foi muito feito, é um bocado feito assim, não é? Temos vários blocos que me interessam e depois as prejas reúnem esses blocos, basicamente. Tu trabalhas, eu já te vi várias vezes, Adriana, tu és um dos grandes da DVD portuguesa agora. Acho que. Facilmente fazes um desenho assim sem esboço, que eu já te vi várias vezes. Sim, sim, sim. Tu trabalhas muito digital, não é? Ou é porque tu trabalhas digital? Faço tudo, quer dizer, MBD, desde a rota nipónica, é tudo digital. Desde 2013, foi quando saiu a rota nipónica, é tudo digital. Não há nenhuma coisa feita. Eu se calhar tenho que começar a fazer assim umas ilustrações. Lá está, se quiseres desenhar o Spiru, se calhar tinhas que fazer umas pranchas assim. Eu não sei até que ponto, quantas coisas dessas é que também já é tudo digital. Sim, sim, estou brincando. A verdade é esta, a verdade é esta é que o digital é uma poupança de tempo gigante. E de erro, é uma poupança de erro gigante. Porque uma pessoa pode, eu posso fazer uma prancha, posso estar aqui, não sei quantos tempos tinha uma prancha, e depois dizer, ah, era isto, mas ele devia estar um bocado mais pequeno, mais pequeno de 20%. Que é para apanhar aqui mais esta situação digital, não é que eu vá reduzir o desenho e deixar o desenho como está. Mas pelo menos posso reduzir o desenho e depois voltar a desenhar por cima. Que é para aquilo ficar com a qualidade como deve ser. Não há tintas, não há cotovelos na tinta. Não há essas coisas todas. Não preciso de um espaço, quando a pessoa está a desenhar em A3, precisamos de um espaço bastante razoável. Não é que este ecrã não ocupe o espaço, porque ocupa. Mas teria que ter sempre o computador e ter o espaço para o papel. E para quem, como é óbvio, se calhar, para o Jorge Coelho faz todo o sentido fazer as pranchas em papel. Está a Marvel a pagar, ele tem tempo para o fazer, ele só faz aquilo, faz todo o sentido ter o seu estaminé para trabalhar em papel. Para mim, não faz tanto sentido. Porque eu agora estou aqui, estou a fazer BD e às vezes tenho por trás o storyboard para uma publicidade, não sei das quantas. E às vezes estou a trabalhar em animação também ao mesmo tempo e estou aqui a saltar entre duas ou três coisas. Para mim faz todo o sentido digital. Quando me sento a trabalhar em digital, temos aqui uma coisa que me vai facilitar muita vida. até depois meter a mão numa daquelas centígrimas priminhas. E agora tenho uma 24, que é onde nós estamos a falar, basicamente. É caro, mas é uma ferramenta de trabalho poderosíssima. Poderosíssima. E no teu trabalho de animação, o digital também veio revolucionar completamente o trabalho, não é? Completamente. Mas já ninguém, assim, pode haver. E, quer dizer, com o arquivo, quer dizer, nós, às vezes as pessoas dizem, ah, o digital não é a mesma coisa. Não é bem assim. Com o trabalho certo, com o pincel certo, eu simulo perfeitamente uma coisa feita. Sim, sim, hoje em dia consegue-se simular perfeitamente. E animação é a mesma coisa. A animação pode simular perfeitamente. Mas os patinhos, os patinhos foi tudo em papel, não é? Tudo em papel. Ah. Até, até, até 2015, foi tudo em papel. Mas vocês não estão a ver a noção. É acabar um filme e tens centenas de quilos de papel. Imagino. Centenas. Se for um filme de 10 minutos, são centenas de quilos de papel. Imagino que sim. Não é? Tudo acumulado num canto e que não vai servir para mais nada. É lixo. E o que é que acontece? É isso, lixo? É reciclagem. Reciclagem. Podes guardar, podes ir lá guardar assim uns quantos, um rosador, pode gostar de alguma coisa, não sei o quê. Mas é papel. Fiz uma série de não sei quantos minutos e é papel. Agora não, já nem usa papel. Temos lá o computadorzinho com uma mesa gráfica. Mas isto agora é que não dá. É de uma eficiência atroz. Mas se passa a falar, quer dizer, podes usar a repetição. Pegas nesta cabeça, colas aqui, colas aqui. Esta cabeça já está feita. Já não vai precisar mexer mais. Não há retorques. Não há coisa. Está perfeita. E a coloração digital? Como é que lidas com ela? Gostas também? Acho que sim. Eu acho que hoje em dia, eu não sou muito bom a pintar. Não é muito a minha coisa. Normalmente eu vou, por isso é que eu normalmente vou para as verdes a preto e branco. Mas, se calhar, talvez a anda de uma ré que talvez seja a cor. Ainda estou a pensar uma coisa muito simples. Sem grandes leituras. Mas, mas acho que já acho que há pessoas que fazem muito melhor cor. Aqueles sites naturalmente, sem esforço algum. Mas acho que sim. Acho que a pintura digital, a pintura, acabou. Pode simular tudo. Aguarela. Pode-se... O céu é o limite, acho que. Sim, hoje em dia consegue-se, consegue-se imitar isso. Sim, consegue-se. E para a maior parte das pessoas que não desenham, não é? Que não conseguem distinguir. Sim, sim. Não, não. Não dá. Não dá. Se tiver, se tiver... Ah, também importa sempre. Como digo o contrário, também importa sempre. O total cómic, se houver. Não, a verdade é esta. A verdade é esta. Por exemplo, eu gosto de desenhar... Às vezes há aquelas pessoas que desenham assim, uma fininha de papel assim, e estão perfeitamente contentes com aquilo. Eu não. Eu, se for preciso, ponho uma vinheta só do tamanho da... do ecrã. E eu gosto de desenhar... Quando estou a fazer o esboço, principalmente o layout, sinto-me muito mais solto a fazer uma... com a mão solta e desenhar... Como se estivesse a desenhar em papel. Como se estivesse a desenhar em papel, sem arriscar e mexer a braços assim à grande. Coisas contidas assim e tal. Isso é mais... Engraçado. Isso parece um bocadinho incomum, porque muitos autores gostam de fazer o layout assim, em pequenos thumbnails, não é? Ah, mas eu faço, mas eu amplio. Eu ponho uma folha a quatro assim. Ok. Isso é o bom destas coisas. A verdade é esta. Como se for, pode, sei lá, o mais solta não é uma coisa que exija um detalhe, uma coisa meticulosa. Mas se eu quiser uma coisa meticulosa, posso desenhar um olho, posso meter o olho quase do tamanho desta coisa, desenhar o olho, se for necessário. Eu acho que não é necessário. Não é necessário. Só uma coisa muito particular. Mas é possível. Mas é possível. Para aqueles desenhadores meticulosos que estão ali com aquelas cantinhas finíssimas a desenhar coisas durante não sei quanto tempo, eu sou muito... Eu sou muito de um desenho mais físico, mais natural, mais solto. Estou sempre a dizer aos meus alunos, soltem-se, não faço um desenho de coisinhas, estou a desenhar coisinhas assim. Se bem, isso é engraçado, pode tabunel, coisa. Mas agora, para desenhar, usem, usem o espaço que têm. Por isso que quando uma pessoa vai a aulas de desenho, eles não estão a desenharem coisas assim. Estão a desenharem folhas grandes para expandirem, para soltarem o braço. E das aulas de que, Osvaldo? Das aulas de animação também. Ok. Animação, storyboard. Pronto. Na Universidade do Lusófono. Mas é... Eu acho que... Sim, eu também importo, sim. Isto vai... Depois de experimentarmos uma grande, não voltamos a uma pequena. Lucas, é verdade. O SVPT fala da série Lucas, que acompanhou a filha no primeiro ano de vida em 2015, e que ainda hoje adlicia. Exato. Ainda bem que gosta. O Lucas foi uma série que eu queria o personagem. O personagem já existia, mas eu dei-lhe um refresh, digamos. E fiz o storyboard, acima de tudo. Storyboards e muitos cenários. Depois, aquilo era animado por outras pessoas. Pela Mariana, pelo André, pelo Luís. E pronto. E ainda bem que gosto da forma da felicidade. Foi... A forma da felicidade foi... Foi assim... Foi... Achei... Digamos, para o primeiro livro, adorei que aquilo tivesse sido o meu primeiro livro. Acho que... Que é maravilhosa. Que eu acho que é uma coisa que faz muita falta, tanto seja em animação, como seja em BD. São bons argumentistas. Claro. Acho que falta muito... Falta muito... Gente que saiba escrever bem. Bem. Acho que... Acho que... Podem ter uns desenhos maravilhosos. Se a história for uma treta. Já trabalhaste com vários argumentistas. Já. É fácil trabalhar em dupla? É. Eu também tive a sorte de trabalhar com o Nuno. Com o André. Quer dizer, não são propriamente pessoas complicadas. Ninguém precisa marcar página 1, quadradinho 1. Deixam-te fazer o... Ah, sim, sim. Assim, sim. Eu lembro, por exemplo, o Mário... O Mário na Rota Nipónica, dada altura, que há aquela... Aquela luta do... De... Entre o... O Super Pig Pie e o Yakuza. Eles escreveu-me. Agora, 3 páginas de pancadria. Pronto. Isto é hora. 3 páginas. E eu dizia... Como é possível? Mas, por acaso, acho que devia ser assim. Acho que devia ser assim. Todos os argumentistas. Exato. E depois o gajo faz o que ela tem. Até porque, quer dizer, se eu pensar logo nas três, assim, dessa maneira, as coisas depois acabam por fazer muito mais sentido, não é? Sim, e eu não sei. Depois tu acabas por ter o teu estilo, não é? E mesmo ao contar histórias tens o teu estilo, e isso te limitam. Exatamente, exatamente. Porque tens que fazer isto e não sei o quê. Estão-te a limitar um pouco o teu estilo. O mais fofo, o mais fofo, o Felipe Pina, perguntou, queres que eu me ponha isto por pranchas? Ou queres que eu dê-te um texto corrido? E eu fiz o layout e, segundo a tudo, não. Diz, dá-me um texto corrido. E eu faço o layout, ou seja, sem cortes, não é? Sem dizer, prancho a um, prancho a dois, prancho a três. E eu fiz aquilo, pronto. O número de páginas, eu tentei não esticar muito. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, na realidade, por exemplo, no Pong, que acho que é óbvio, eu gosto de ter o meu tempo para contar algo. Eu gosto de coisas que marquem, quando as coisas são lentas, eu gosto de que se marque bem essa lentidão. mas, pronto, o cómico do macho alfa não tem nada a ver com isso. Não é preciso lentidão. As coisas têm... É para ser a andar. E, pronto, eu acho que nós ficámos mais ou menos com uma média de 60 pranchas por número. Acho que o último tem um bocadinho mais, mas é mais ou menos isso. Por isso, serão no total 240, 250 pranchas, mais ou menos, da história toda. Mas, pronto, mas houve ali alturas que deu para cortar coisas. Cortar, não da história, mas tornar a coisa o mais simples e o mais direto possível, sem grandes complicações. Por exemplo, no Muxa, tendo em conta que o David Soares é uma pessoa bastante meticulosa na pesquisa que faz, ele deu-te referências quando teve... Por exemplo, quando tiveste desenhar os uniformes dos soldados nazis? Eu acho que, por acaso, ele não deu. Por acaso, não deu. Por acaso, acho que não deu. Mas, pronto, isso também, uniformes nazis é daquelas coisas... Sim, sim. É fácil, não é? É fácil... É fácil, é fácil... Se calhar, se fosse uma coisa mais pescada. Por acaso, eu agora não... Comigo, quando a gente conhece, ele também deixa as coisas... Deixa ser eu a marcar o passo da coisa, digamos assim, em termos de layout. E, então, no Amadora BD, já lá estiveste este fim de semana a dar autógrafos... Já. Ao Kong de King 2. Sim. Mayoritariamente, não é? Sim. Já tiveste algumas... Alguém com outros livros, mas sim. Já tiveste reações dos leitores ao livro? Ainda não. Ainda não. As pessoas estavam a comprar na altura, mas ainda ninguém me disse propriamente. É engraçado que houve muita gente a comprar o primeiro e o segundo. Bom... Seja que eu tenho. Muito bem. Mas ainda não tive... É engraçado, por exemplo, na Polónia. Quando o livro primeiro foi lançado na Polónia, depois nós fomos à Polónia, quando o livro foi lançado na primavera a seguir. Nós lançámos o nome agora em 2015, nesta altura, e depois fomos à Polónia na primavera, à feira do livro deles. E... 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 E as pessoas já iam... E já... Já... Já tinham lido o livro. Já a perguntar coisas sobre o livro. E é engraçado nos termos no mercado. Mas acha-se... Dias, dias. Acha-se que o mercado na Polónia é diferente? Ou é parecido com... É pá... É assim... Não acho que há uma diferença... Que era isso que eu ia dizer agora. É gente que gosta de BD. É gente que está habituada a ler muita BD. Sem ser fanático. Sem ser fanáticos. Sem ser os molequinhos da BD como nós. Sem ser fanático. E é gente que... Posso dizer sem grandes problemas. Quase. 90% das pessoas que pediram autógrafo diziam coisas sobre o livro. E perguntavam coisas sobre o livro. Que é coisa que não acontece cá. Ok. Interessante. E nós temos uma ideia que... Ou seja, é um pouco... Não é? Que eu se pôr lá de cima. Que a gente tem esse bocado ideia de dizer que é a moto um bocado mais fria. Um bocado mais afastada. Não achei nada disso. Engraçado. Eu tinha a ideia. Eu via com essa ideia. E a nota foi. Assim... A gente extremamente educada. A dada altura eu lembro que há um miúdo. Um miúdo que vai me pedir. Porque a irmã gostava de... Já não sei o que era. Uma postagem qualquer da Disney. Então eu andava a pedir aos vários autores. E claro. Fiz lá um... Ele deu-me uma folha. Entendeu? Eu gostei muito. Depois mostrou a irmã. A irmã não gostou muito. Depois eu ouvi. Eu acho que é isso. Ele obrigou a irmã. A vir agradecer o desenho. Com toda... Com toda a... E as pessoas perguntavam-me coisas. Perguntavam-me coisas sobre Portugal. Perguntavam-me coisas sobre a Madeira. Não sei porquê. Sobre a Madeira. Muita gente perguntou-me coisas sobre a Madeira. E feito Cristiano Ronaldo. Não sei. Não sei se era Cristiano Ronaldo. Se havia alguma campanha da TAP. Com levou-me coisas sobre a Madeira. Não sei. Mas perguntavam-me muita coisa sobre a Madeira. É engraçado. E... E pronto. Era gente efetivamente interessada. Que é isso. Não. Mas eu notei... Tu falaste ainda um golem. E foi uma das grandes diferenças que notei. Foi realmente das pessoas... Dos leitores. Sim. É que toda a gente lê. Toda a gente. Sim. As avózinhas. As avózinhas. Ao invés de levarem-lhe um saco de pingo doce das compras. Logo a uma banda de idade. Gente de todas as idades. Gente de todas as idades. Mas assim. Tipo. A família entra no pavião. E divide-se. Cada um vai ao seu... Cada um vai ao seu... Ao seu... Ao seu alvo. Os pais vão comprar aquilo. A mãe vai comprar aquilo. O filho vai comprar aquilo. E a filha vai comprar aquilo. Alemo já. Há 11 anos. Já não sei. Pessoal. Não sei se foi o Ricardo Lano. Também. O Pepe. Que foram angolenos. Já há uns anos largos. Já há imensos anos. Eles foram daqui de carro para lá. Eu não sei o que. E já. E não sei. Se foram eles. Se foi o quê. Isto já está um bocado confuso na minha cabeça. E ficaram em casa de alguém. Os franceses. Que deram o quarto. E os franceses tinham. Coleções completas. De montes de séries de BD. E não eram nesses. Não eram nesses. Eles alugaram o quarto. Não eram nesses fanáticos da BD. Ações completas. Nos armários de BD. É pessoal que lê. É pessoal que lê. É. Exato. Mas é assim. Eles também têm a perfeita noção. Que aquilo para eles. É uma indústria. Não é só. Um bando de malta. Que gosta de fazer coisas. Aquilo é uma indústria. Aquilo é uma indústria. Que é alimentada. Desde que os putos começam a ler. Até antes. Com toda a sorte de bebê infantil. Eu lembro da primeira vez que fui a Angoulême. A primeira vez que fui a Angoulême. Naquele pavião que tem as... As... As indições paralelas. Não é paralelas. É como se chama. As coisas de autor. Mais autor. Que é uma coisa gigante. Não é? Uma pessoa pode ficar só um. Onde se fazem os contratos. E essas... Busquei os quê? Não. Onde se tratam dos contratos. Onde tens... Não, não, não. Estou a dizer mesmo aquele pessoal. É pá. Que tens pequenas edições. Pequenas coisas mais... Mais atitudes. Mais paralelas. As autoras independentes. Sim. As autoras independentes. Exatamente. É isso. E a primeira coisa que me aparece à frente. Como puto. Um puto com 15 anos no máximo. O que é que era aquilo? Ele era um puto já de uma sugestão qualquer. Queriam ir... Querem ir para a neve. Andar de sequim. E o que é que eles fazem? Um livro para vender. E atenção. É uma fanzine com papel de qualidade. Igual. A papel. É uma revista. Com a qualidade de uma qualquer boa revista portuguesa. Atenção. Ok? Eu estava a vender aquilo por... Já não sei o que era. 5 euros. Ou o que era. Mas imaginais. 5 euros já é pouco. 5 euros com franceses ainda é menos. E eles estavam a vender aquilo. Porque queriam ir de férias. Queriam ir fazer ski. E a solução que foi. Não foi fazer... Fazer nem nada e bolos. Foi... Foi... Editar... Editar um livro. Uma revista. Uma boa sensação. Com umas histórias. Com umas histórias lá. Não sei se serve deles. E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... Por isso... Aquilo é malta que está... Aquilo está dentro da... Está dentro da parte da educação deles. Está dentro da parte... Apesar de ter havido um aumento exponencial. Da bebê japonesa. Continua a haver a outra bebê. Eu lembro... Nesse primeiro ano. Havia uma grande discussão. Os livreiros. E as livrarias. Estava tudo... Porque tinham... Naquele ano tinham sido editados. 7 mil. Ou 9 mil livros de bebê. Ou seja... Havia o problema do espaço. Como é que é? Como é que é o espaço? Onde é que a gente mete? Onde é que a gente... É uma coisa para... Porque 7 mil num ano significa... À volta de 105 novos lançamentos por semana. Sim. Em média. Sim, sim. Quer dizer... É assim... Aquilo é... É tão integrante na vida deles. Como é o vinho. As batatas fritas. E futebol. É mesmo. É mesmo. Muito enraizado e muito cultivado. É muito. Exatamente. É uma coisa que é cultivada. E as editoras também cultivam. Porque sabem que aquilo é o pão delas também. Não é? Não interessa. Claro. Mas não interessa. Também ao Valer. Desde... Vamos agarrá-los. Desde que eles são... Sim. E voltamos à... Voltamos àquela história. Voltamos àquela história. Faz falta levar a bandeirinha da escola. Faz falta. E faz falta. Faz falta. Boa BD infantil. O que é que há aí de boa BD infantil? Boa BD infantil. Não há. Quase. Não há. Quase. Também acho que faz falta. Gente também. Muito particulares. Boa escrita. Para crianças. As coisas têm que ser atrativas. A verdade é essa. As coisas têm que ser... Porque eu acho que há aí muitos livros que estão nomeados como infantis e aquilo não é feito para agradar as crianças. É feito para agradar os pais. Os pais, sim. E em Portugal é muito isso. Não é feito para agradar os pais. Aliás, todos os livros editados infantis e editados em Portugal são para agradar os pais. A maior parte disso. Eles têm que ser... Eles têm que ser os putos a lerem. Porque quando nós tínhamos sete anos, íamos a correr a ver uma imagem gira e pegávamos naquilo. Agora eles não veem essa imagem. Estão quase a ver uma imagem que se move no ecrã. Sim, sim. Eu lembro que eu tinha BDs do Petsy. Tinha 30 mil coisas dessas. Eu tinha 30 mil livros infantis. Eu lembro uma das coisas que eu acho que também ainda têm alguns aí, que era um livro com ilustrações absolutamente infantis e simples. Um livro, obviamente, dinamarquês, que ensinava tudo sobre o sexo. E aquele livro era todo virado para as crianças. Não havia cá coisas para os pais. Aquilo era tudo virado para as crianças. Ensinava tudo. Estava lá. Tudo. Eu lembro de um amigo meu, há uns tempos atrás, mostrou-me umas imagens desse mesmo livro. Mas quando eu digo aos filhos atrás, foi há uns anos, há poucos. Já viste estes gajos? Estes sonores? Já viste? Isto é que é isso. Estes gajos. Felizmente, não foi. Esse livro tem 40 anos, meu. Eu já vi esse livro. Quando era puto. Esse livro nem se escreve agora. Esse livro tem 40 anos. Uma coisa que eu tenho pena que não guardei. Tudo o que eu tinha de BD promocional, eu fui de tanto fora na adolescência. Porque não era BD a sério. Pronto. Idiota. Mas eu, lembrando-me, havia uma coisa que eu gostava de ler e tenho pena de ter sido estúpido e editado aquilo fora, que era uma BD do Cangurique, quando o Cangurique ainda era mascote de Nesquik. Nesquik, não era de Nesquik. Pois, nós não usávamos o coelho e ainda usávamos o time do nosso Canguru. E aquilo era uma BD educativa sobre os animais em perigo de extinção que viviam nas áreas protegidas de Portugal. Eles tinham um pura área protegida e mostravam onde é que ele ficava na zona geográfica do país e tinha uma narrativa e tinha outras ilustrações, mas tinha uma narrativa de página para página. E isso era uma boa desenhada para crianças, era educativo, era chamativo e também é uma coisa que já não fazem. As próprias empresas já não fazem este tipo de coisas para distribuir nas escolas primárias. E isso era em que formato, Paulo? Era uma coisa ligeiramente maior que os Disney's, o papel era ligeiramente mais fino que o álbum da Mary Bérica e era a cores e tinha 16 páginas, se calhar. Ok, ok, porraio. Mas faz falta-me mal estar a escrever, faz falta-me mal estar a desenhar. Se as editoras querem que haja leitores no futuro, não é? Sim, eu gosto de apanhar a ser. Temos de apanhar a ser. Às vezes até faz admiração de como é que, apesar de tudo, há tanta banda desenhada feita em Portugal. Porque, tal como tu que dispões do teu tempo para fazer a banda desenhada, enquanto que nos mercados maiores é realmente uma indústria profissionalizada, às vezes até admira que alguém se dedique a fazer banda desenhada em Portugal. Se não fosse a cara de nós, os nossos atores, não é? É os maduros, os maduros desta cena, os doidos. A malta que gosta, não é? Eu acho que, acima de tudo, é sempre uma malta que cresceu com. Cresceu com, pronto. De todos, de todos esses, chau. De todos. Eu lembro-me, eu deram aqueles livros do Príncipe Valente, assim, aqueles livros enormes, preto e branco, não é? Que foram reeditados há relativamente pouco tempo. Sim, sim. O Manuel Caldas. Eu tinha isso tudo, assim, em coisas que se comprava, já não sei onde é que compravam aquilo. Mas eu tinha isso tudo, essas pranchas gigantes do Alfoster. Alfoster, não é? Ah, o Alfoster. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tive a sorte de ter tanta coisa, tanta, e tanta coisa que já não, que já não tenho. Tenho muita pena, não sei o que é que aconteceu com esses livros, tem muita pena de não os ter. Mas, pá, há tantas coisas que se perdem. Começou a moça de casa e moça de coisa e depois há tantas coisas que desaparecem. Mas, a verdade é essa. É que eu acho que os maluncos que fazem hoje são os maluncos que viveram bom, sempre. Não é? Os que tiveram, tiveram sempre PD, tiveram acesso. Tiveram a sorte de ter acesso. E tiveram a sorte de ter pais que alimentarem-os o vício. Sim, é verdade. E agora, 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 também aquela PD sobremontado, não é? Eu não sei se, quem é que fez? A Joana, se foi a Joana Afonso, e a Mose, e... as coisas estão um bocado bralhadas, mas houve qualquer coisa sobre o montado, a lei de género, uma história de bebê, mas agora não sei dizer ou seja. Não diz nada também. Saiu, saiu outra coisa. Saiu agora. Saiu agora. Saiu agora o quê? É muito recente. Não sei quem desenha, mas já não sei o quê. Já não sei se era a Mose e se a Mose estava envolvida. É uma maneira, é uma maneira, é uma maneira, é uma maneira de... Por exemplo, eu na próxima semana vou estar com franceses e alemães e não sei quantos e vou estar a ensinar bem lendo. Uma associação já fez com assistentes sociais para usarem a BD como comunicação com outras pessoas. Então vou lhes ensinar a BD. Interessante. Francesas e alemães, disseste? Diz. Da França e da Alemanha? Sim. Ok. Interessante. Eles vêm cá, vão estar cá. Depois também há um segundo momento lá, daqui a uns meses. Que já tinha feito isso ou já tinha feito isso em 2016, se não estou em erro. E, quer dizer, há sempre uma maneira, não é? Para eles usar a BD para tudo é mais alguma coisa. É sempre normal. Não é? É sempre normal. É uma coisa, é uma coisa bizarra. E cá aparece, pronto. Há muita gente que perdeu. Há muita gente que, sei lá, a cada altura gostava de fazer, ou poderia fazer. Mas vê uns pais e dizem, não, do tanto, deixa lá isso. Isso não... Um gancho pode ser cirurgião e pode fazer BD nos tempos livres, porra. Não é? Verdade. Mas acho que há muito, em Portugal há muito estigma. Não é toda a gente, como é óbvio, mas há muito estigma que a BD é uma coisa infantil. Sim, claro. E a BD é uma coisa infantil. Vai-se alterando e já se nota muitas diferenças em relação a BD. Sim, já há diferenças. Antigamente. Mas ainda está. Mas ainda existe, sim. Ainda existe, não é? Concordo. Em algumas cabeças, ainda está. E não foram cabeças mais velhas. Podem ser cabeças da minha idade. Alguns estão de ser mais velhas. Eu recuso-me ser criticado intelectualmente por pessoas cuja escrita mais avançada com que têm contacto é as Crónicas da Opinião da Bola. Pois, é. É isso. E já não é mau, Paulo. Já não é mau. Ainda leem alguma coisa. Pois, é isso. É isso. Quer dizer, eu acho que, no geral, a leitura precisava ser mais incentivada. Olha, eu fiz uns livrinhos ilustrados para o Futebol Clube Famalicão. Ah, nós estamos atrás. E há um livro do Ricardo Vernécio sobre o Benfica, não é? Exato. Agora saiu outro, sim. Saiu. Não é? Exato. Acho que a reedição do livro do Ezebio ainda deve estar aí. E o próprio Daniel Maia também está a fazer umas coisitas, umas pequenas. Sim, mas as ilustrações não é para o Porto, não é? Para o Porto, sim. Para o Porto, sim. Para o Porto, exato. A verdade é esta. Quer dizer, as pessoas vão atrás, as editoras e não sei o que vão atrás do que as pessoas gostam. O que é que as pessoas gostam em Portugal? Benfica, Porto, Porto e Porto. Verdade, verdade. Eles sabem que o mercado instantâneo daquilo é gigante. Falta Fátima aderida à coisa também. Olha... Vamos fazer uma bebê. Quando nós invitámos o Michel Venha com o Autosport, nunca o Michel Venha tinha venido tão bem em Portugal. Mas quer dizer, há... Lá está. Também é outro... É um nicho que é um nicho maior. Que é os gajos que gostam de automóveis. Não é? Porque eu também... Eu também... Eu também gosto. Também tem coisas no Michel Balan. Mas quer dizer, eu já tinha coisas no Michel Balan antes de gostar de automóveis, quase. Agora... Agora... Mas é isto. Às vezes as pessoas parecem que precisam de um... De um lubrificante, não é? Para irem... Não é? Vem com o jornal, é editado com o Autosport, eu compro. Mas se não for editado pelo Autosport, já não vou comprar numa livradinha. Não é? Isso... Isso é que é o... O estranho, não é? O estranho neste país. Parece que há... Precisa haver um motivo para... Mas, por exemplo, eu lembro de... De ouvir dizer aquelas BDs que saíam... Que saíam da Levois, não era? De jornais. Isso também acho que teve algum... Teve algum... Tinha algum... Algum... Algum público. Tem, sempre. Essas coleções costumam ter algum sucesso. Mas também... Normalmente têm um... Um preço mais baixo. É verdade. Também corta. É verdade. Mas é assim... A mim... Eu nisso sou muito sincero. Tudo bem. Há livros caríssimos de BD. Há outros que não são. E... E com quantos... Quantos livros de BD tu podes comprar com... Com... Lá está. Hoje... O jogo... Quanto é que está algum bilhete hoje... Para o jogo... Com... 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 As ventos. Não é? Como fica? Sim... Isso é uma discussão... Nós temos isso... Isso é uma discussão que tínhamos na... Nos fóruns da vida americana... Mesmo em 1999. Exato. Epá... Os crianças não têm... Quando o Google... Quando estavam a subir... As vistas mensais de 2 dólares e meio para 3... Acho que... Ninguém vê que dá... Os putos não vão dar 3 dólares por... Não dão 3 dólares por aquilo... Mas dão 50 pelo... Pelo... Na altura da Playstation 1. Exatamente. É tudo uma questão... É tudo uma questão de prioridades. Não é? É tudo uma questão de prioridades. Por exemplo... Isto já não tem nada a ver com BD. Mas a mim faz muita confusão. Tens as pessoas todas a reclamar pelo preço dos combustíveis. Não é? Mas tu passas numa autostrada... E as bombas de gasolina de autostrada... Que é onde o combustível é mais caro... Estão sempre... Tem sempre a gente. Aham. Eu nunca... Eu há... Há mais de 15 anos... Não meto gasolina numa bomba de autostrada. Mas há... Há mais de 15 anos à vontade. Porque sei que ali é mais caro. Mas... Porquê? Porque é fácil... As pessoas param, encostam... Sim. E acabou. Porque é a única que lá existe. É a única que existe. Às vezes. Sim. Mas quer dizer... Mas tu podes programar... Nós não vivemos propriamente nos Estados Unidos. Não é? Tu podes programar a tua viagem... Sem... Atestas antes... E... Chegas a qualquer lado deste país. Basicamente. A não ser que nos focarem. Mas... Não. Por acaso... Tivemos um carro... Um carro agregado... E podemos chegar... A jogar o Fortnite. Mas há tempo para isso. Eu também joguei... Eu também joguei jogos de computador. Os meus amigos todos... Jogaram jogos de computador. E eles... Eles liam BDI. Eu também li... Há tempo para tudo. A verdade é esta. É que há tempo para tudo. As pessoas é que acham que não. Aham. Há tempo para tudo. E Osvaldo, o que é que pensas... O que é que pensas do formato digital? Da banda desenhada? Web cómics, banda desenhada em formato digital? Não tenho nada contra. Apesar de... Eu próprio não... Não... Eu gosto... Eu gosto de... Do objeto. Eu gosto do objeto. Eu gosto do objeto. Eu gosto de estar sentado... Sentado... Não... Aham. Levar comigo. Não é que eu não posso levar um tablet... E ler. Não é a mesma coisa. 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 Eu mudei de casa há pouco tempo... E a minha parceira disse... Não queres livrar com os livros na cidade? Desculpa. O que é que se faz por aí? Não me parece. Há artistas conceituados com pôr obras das grandes online. O Dave Simms chegou a ter o Cerebus todo online. O... O Andy Pini pôs o ElfQuest original todo. Nada de conta. Nada de conta. Há uma coisa que eu vou ver uma página nova que ele põe todas as semanas. E eu tenho o livro desta série da Dark Horse. Que comprei antes sequer de saber que isto estava online. Que é o tracker do... 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 e ser assim aos seus agora se tu quiseres efetivamente receber por esta coisa é muito fácil a cópia se calhar quando tu estás numa atitude de vou ceder isto para as pessoas lerem à vontade, se calhar funciona bem se funcionar a venda, não sei se já funciona tão bem assim pode acontecer em alguns não, a venda não funciona assim tão bem pois, não é isso é preciso botar a mão nós vivemos muito no tempo eu lembro de há uns anos atrás estar a ler um artigo dizia que o futuro as coisas são entre aspas, grátis não é óbvio, há sempre um preço a pagar ou são os teus dados que vão parar não sei onde depois estão-te a chegar a telefonar não sei o que mas quer dizer, o futuro era muito coisas grátis, e a verdade é que eu lembro do Larissa há mais de 20 anos e isso está está aqui, está agora aqui, não é? está aqui, é presente há muita coisa grátis não é? mas esse grátis não é bem não é bem grátis estás sempre a pagar qualquer coisa é isso a situação das escolas e da importância da falta de importância da BD nas bibliotecas escolares? sim, eu tenho essa experiência, sim eu, 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 na escola onde eu andando o primeiro e no segundo ano e o primeiro e o segundo ano antigos, não é? a seguir à quarta classe eu vou falar a nossa escola tinha uma bela uma bela da biblioteca de BD eu para casa para casa não posso agora professores incentivarem incentivarem a leitura de BD isso já não é tão bom isso já não é tão bom não, não porque os próprios professores também não leem BD eu tenho essa experiência Hugo, já tens contatado escolas para apresentar o pássaro? tenho, tenho, tenho já tenho uma escola marcada que é a minha escola uma escola lá em cima do norte a escola secundária de Amarante e não tens outras respostas ainda? tive um contacto aqui mas ainda não tenho assim muita, muita ainda não tive tu tens aquele autor tu tens aquele autor como é que se chama? que ele faz aquelas histórias e a vida dele é ir às escolas a rentabilizar tentar rentabilizar a coisa o único que eu conheço é o Pedro Leitão do Cavalinho o Cavalinho Azul o Leitão é? o único que eu conheço que faz isso é o Pedro Leitão é isso, o Pedro Leitão exatamente pronto que faz isso a vida dele a vida dele é fazer isso é ir às escolas eu cruzei-me com ele várias vezes ele estava aqui ele esteve aqui na Amadora este fim de semana sim, não o vi não o vi não, não o vi aliás houve uma altura que e eu e eu foi curioso e eu o Pedro Leitão e o João Amaral no mesmo comboio isso não sabíamos mas atacava em grupo era isso? não, era pela emissora é, ok cada um cada um ia à sua cada um ia à sua freguesia sim o Pedro Leitão mas fazia isso para rentabilizar para tentares viver daquilo o Pedro Leitão estava sempre nisso o Pedro Leitão estava sempre nisso Hugo, tiveste a dar autógrafos na Amadora também este fim de semana? não, não só no próximo? só no próximo ok foi só visita e visita de médicos o Pedro Leitão também é mais ilustração não é propriamente BD é mais o livro ilustrado não, ele tem sim, mas ele também ele tem BD é um misto é ali assim um misto um misto sim mas é mas é eu acho que pronto, eu acho que é isso faltava-nos faltava-nos mas isso é uma coisa que demora anos e anos a fazer faltava-nos um bocado da cultura francesa do livro mas se calhar já não vamos a tempo é por favor não sei se não vamos não sei se não vamos sabes porquê? por causa da manga está-se a ver? há o top de vendas em Portugal quando sai o Demon Slayer é é esse livro está no top fica em primeiro está-se a ver? e ainda bem que isso acontece há muito pessoal que reclama e os putos falam disto e isso é excelente isso é excelente sim para já número um estão a ler estão a ler BD japonesa ok e isso é o precursor para outras coisas exatamente era aí que eu queria chegar a esses putos se continuarem a ler um dia vão chegar a outros a outros exatamente é inevitável é inevitável é inevitável quer dizer tu estás anos a ler uma coisa de repente e tens um amigo que está a ler outra coisa qualquer deixa-me lá ver isso é inevitável sim e mesmo e mesmo o pessoal não vai não vai continuar a sua vida a ler sei lá claro claro aconteceu a todos nós com a Disney e os super-heróis e etc eu não eu tentei quando saiu sai isto Demon Slayer sai o outras coisas mais mais conhecidas e não me dizem nada não me dizem nada já sim exato é isso é droga de entrada depois passas para outras mais pesadas sim eu acho que eu acho que eu acho que não há problema nenhum eles lerem o único problema é só se se só lêssem isso e mesmo isso é claro 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 que muitos claro que muitos vão sair não é? não vão ler óbvio 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 isso é inevitável há sempre uma comunidade é que é mesmo é um abençoado japonês lá está outros também sabem que aquilo é uma indústria não é? sim outros também sabem que aquilo é uma indústria os japoneses os japoneses bifram-se completamente a fazer isso sim é pá tu tens não é? tens aquela malta não é? que pega no livro no comboio depois deixa o livro ao seguir já leu deixa o livro mas lá está também é uma coisa que é cultural faz parte faz parte da do etos dele da a BD e a animação não é? estão sempre estão permanentemente a sair filmes de animação e BD eu não sei quantos títulos é que saem por ano no Japão não faço ideia mas deve ser muita coisa também a banda desenhada a banda desenhada no Japão é um fenómeno tão cultivado como é no mercado francófono ou é mais uma uma coisa das novas gerações e quase uma contracultura não eu acho que é mesmo eu acho que é é cultural é uma coisa é mesmo deles é mesmo deles eu acho que eu agora posso estar ainda nada e espero não estar eles desde acho que desde que os portugueses chegaram lá eu acho que eles tinham uma espécie de uns livrinhos em que alguns eram contos eróticos claro imagina imagina o que é que eles podiam achar ao Japão de repente tens um livrinho com coisas com imagens eróticas e não sei o que imagina o que é que era isso há não sei quantos séculos atrás e e e tinham muito essa já essa coisa era uma espécie de uns livrinhos que 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 eu já não sei se eram vendidos que havia assim eram encontrados facilmente não era assim uma coisa muito por isso eles já têm isso desde desse tempo é tem desde sim não é é uma por isso faz parte aquilo já faz parte dessa mãe em contraponto com os Estados Unidos é um IBD é nerd não é é uma coisa bizarra em França não é nerd no Japão não é nerd exato é francisco é e mas nos Estados Unidos tu és um nerd um freak uma coisa qualquer se lês BD é bizarro são coisas com conceitos completamente disfarres no entanto também é uma também é uma uma indústria e uma indústria cada vez mais pesada com o arrasto dos filmes não é os gajos só querem mesmo as propriedades se eles deixarem de editar BD e a DC está seriamente a pensar nisso não é problema pois é não é enquanto houve IBD não é por isso quer dizer mas é bizarro que é o que mas depois ou seja quem é IBD é um nerd mas depois quem as pessoas que viam os filmes também são nerds ou não já não são não é não já é já é já estão digamos na corrente normal da população mas quer dizer quantos milhões quantos milhões é engraçado perceber que temos milhões e milhões de pessoas anualmente a ver aqueles filmes que têm uma base do das BDs com os argumentos mais simples quase que se pode imaginar não é verdade os argumentos não são complicados não é uma vez não são propriamente não é preciso ser propriamente uma pessoa com uma cabeça muito desenvolvida para compreender aquilo mas é mas mas lá está são quem é IBD é nerd mas quem vê os filmes não os sensores mas quem é que são os sensores? direcções de escolas etc sim sim e os professores mas por acaso já falei com uma professora uma professora que é a minha amiga lá de cima do norte também que ficou completamente admirada ele é professor foi professor bibliotecário de uma escola e agora é de outra e houve uma altura que comprou o Naruto e aquilo foi uma loucura não conseguia ter nenhuma exemplar a exposição porque ele estava sempre 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 a rodar por isso há professores que têm a sensibilidade de indicar e comprar e leiam leiam o que é realmente o importante é ler não sei seja não sei porque é que proíbem porque é que proíbem a história do Demon Slayer não é propriamente uma coisa assim muito romantizada mas tu tens não sei quantos filmes que de certeza são mais por todo lado na internet são muito mais digamos agressivos visualmente sim mesmo as próprias histórias infantis sei lá do antes de Cristina são coisas mesmo super super violentas violentas emocionalmente e às vezes algumas visualmente vocês lembram-se quando passou na RTP nos anos 80 o desenho animado da a maravilhosa viagem de Niels Olgerson que era baseado num romance sueco de fantasia para crianças sim o livro embora não seja muito violento é tem coisas lá que não não estão no desenho animado que foram cortadas para o principalmente os finlandeses por exemplo toda a parte eu não conheço muito mas toda a parte da animação dos gajos é sempre muita dar são coisas que são histórias assim por amor de Deus coisas assim muito sinistras muita dar não sei tem a ver não sei com aquela elas passarem seis meses no escuro não sei deve ser isso e aquilo é tudo assim tudo muito pesado muito dark muita coisa é por isso que eles são todos metálicos porque provavelmente acho que é assim mas acho pronto mas não não sei não sei qual é que seria a boa solução acho que uma das uma das soluções seria haver boa BD boa BD infantil boa BD infantil olha aí esse exemplo que o SBPT refere uma escola onde os pais ou os encarregados de educação são avisados que as BDs serão confiscadas é assim se alguma vez se alguma vez uma escola me dissesse isso um aluno meu eu no dia seguinte estava lá na escola expliquem-me lá porque é que vão confiscar-se faz favor se fizessem isso agora eu não dou autorização para vocês confiscarem nada é um livro a BD também tem literatura lá no meio também e não só tem muita muita coisa lá mas também tem é é é o século XXI é uma altura muito estranha estamos a viver tempos muito estranhos e não há carros voadores não há carros voadores não há carros voadores mas é verdade é verdade até com o humor até com o humor parece que vivemos num tempo em que tudo é levado a sério vivemos num tempo de contrastes absolutos de de liberdade absoluta e total restrição à liberdade ao mesmo tempo é verdade são paradoxos incompreensíveis destes dias e depois é uma coisa que a mim que a mim irrita muito é eu quero eu não gosto como não gosto não pode existir é muito melhor o não gostas desliga não é? não gostas está a dar uma televisão desliga pronto já não és obrigado a ver ninguém está-te a obrigar a ver não gostas deste livro não leias acabou com certeza mas não digas não pode existir se calhar hoje podes dizer que não gostas mas se calhar daqui a 3 anos podes dizer que gostas e essa 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 atitude de eu não gosto e vai contra a coisa por isso não pode existir para mim é é isso é que é isso é que é verdadeiramente assustador e toda a gente fica muito indignada com tudo com tudo que é contra a sua ideia é exato exato é tudo há coisas que uma pessoa às vezes até pensa um 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 crossover com um alfacombo com capas variantes exato mas o há uns tempos atrás há uns tempos atrás uma menininha postou eu conto muitas vezes esta história porque é uma coisa bizarra postou um vídeo no facebook que era uma coisa científica até que era um vídeo não é geográfico que é um sapo do amazonas quando põe os ovos as crias nascem e depois a mãe cria uns buraquinhos nas costas onde as crias se metem e a mãe anda pelos rios do amazonas com as crias dentro das costas para as proteger em vez de elas andarem ao deus da raça uma curiosidade científica e por baixo do filme está uma nota a dizer atenção aos que agora não me lembro do termo que é os que têm fobias a buracos atenção aos que têm fobias a buracos e eu fiz um comentário a gozar nessa coisa então aparece-me outra pessoa a dizer ah isto não se respeita porque eu tenho e eu disse o senhor se tem um problema com buracos você tem que lidar com eles não sou eu tenho que lidar com os seus filhas nem ninguém tem que lidar com eu não tenho que proteger o seu mundo eu nem sei como é que você sai à rua porque a rua está cheio de buracos há buracos por todo lado há buracos nas sargentas há buracos buracos da fechadura há buracos a todo lado ou seja uma coisa científica mete um aviso num filme a dizer cuidado atenção as pessoas têm fobias com buracos eu tenho que lidar e dizer azar azar não vejas olha para o lado tá bom e as pessoas têm fobias aos carecas eu tenho que mudar do lado da rua tens de andar com aviso se calhar exato se não lá vem careca cuidado mais um careca acabou assim então quer dizer vivemos num mundo em que toda a gente tem que condicionar a sua vida porque alguém tem uma fobia idiota um careca estamos a chegar estamos a chegar a isso alguém disse isso ofende isso ofende obrigado por me contares a tua fraqueza agora há muita coisa afende a vida há outras coisas a mim me ofende muito mais estupidez a gente a passar fome é muito mais ofensivo do que todas essas provisos e eu sinceramente não sou não tenho muita paciência e eu estou sempre à espera de uma dessas conversas na BD que me salta alguém assim que é para eu poder saltar ali em cima falaste num filme científico e não sei porque eu lembrei-me que a semana passada mais alguém viu o Filipe da Zona e da Associação Tentáculo no telejornal não foi falar sobre as causas de haver tantas moscas este verão em Portugal e era ele que é biólogo sim ele trabalha trabalhando dois minutinhos de telejornal achei piado pelo menos que eu saquei alguém a dizer que tinha filha as moscas ou coisa assim qualquer eu trabalho nessa parte da coleção de mosquitos não sei os termos sim faz desenho faz desenho científico é é então cá está descaregas que eu li a não ser que tenha as fobia se não se é as fobia não é mas é é é um é um mundo quer dizer é um mundo vai estar é um mundo de muita liberdade mas pensas é uma liberdade toda a gente quer controlar é completamente paradoxal há uns tempos atrás estava a ver uns humoristas eu já não vou aos universidades não vale a pena toda a gente fica sensível e não há nem a dizer isto é um humor não é para ser levado a sério o fato de ele estar a fazer um humor com aquilo não quer dizer que ele detesta aquilo todos nós dizemos piadas das coisas mais absurdas possíveis claro e qualquer que seja o tipo de humor e qualquer que seja o tipo de humor numa plateia de 50 ou 100 pessoas alguém vai ficar indignado com aquilo exatamente há sempre alguém fica chateado normalmente no humor há sempre uma vítima sim ou é o gordo ou o magro ou o católico claro há sempre uma vítima o humor não pode ser assim então não há humor acabou quer dizer vais fazer o humor com as nuvens é ridículo estamos a a tornar-nos num bando de palermas na minha opinião com pessoas que não parece que não foram educadas a entrar por uma vida e assim para o outro olha incomoda-se é para não venhas não é? depois aquelas pessoas que vão a espetáculos de stand-up e depois levantam-se indignado tu vais tu vais tu vais um espetáculos e para quê? mas estás à espera de já te sentir ofendido já estás à espera já estás é aqui a minha deixa é isso não pode ser isto é ridículo estamos a entrar num mundo num mundo num mundo de idiotas não há muita paciência o futuro já pareceu mais brilhante pode ser que isto dê uma volta não sei pode ser que isto dê uma volta isto às vezes são fases são fases são fases não era esta não é esta que era era de aquário não podia ser compreensão não sei quanto não era o que eles cantavam this is the age of Aquarius mas aparentemente não não isso era age das drogas psicadélicas exato pelo menos não tinham estas tretas podiam dizer umas piadas o Total Comics continua aqui com as provocações ofensivas exato e voltando à banda desenhada voltando à banda desenhada que é que é o que nos traz mais aqui Amadora BD esta edição deste ano vocês que já lá estiveram que análise que fazem do que aconteceu até os artistas convidados para começar o Bob McLeod é simpático o Bob McLeod é extremamente simpático ele é um bocado lento a desenhar e toda a gente estava ali pelo Homem-Aranha portanto durou um bocado mas ele a mim desenhou um míssil dos Novos Mutantes que está absolutamente fantástico eu gravei dez minutos de conversa com ele a desenhar era mais ele a desenhar e menos conversa mas depois tive que desligar o vídeo porque estava a ficar sem bateria comprei quando comprei um livro lá na Arquim Pino ofereceram-me este print não sei quem é o artista nunca ouvi falar e embora tenha aqui comprado umas coisas novas eu resolvi passar lá naquele velho que tem sempre os mesmos livros que já lá estava há 20 anos e resolvi pronto ser desta que levava umas coisinhas desta para casa da coleção Antologia da Beta Clássica da Editora Futura apesar de ser uma editora do passado exato no futuro já antológico mas achei que era eu achei que era precisava ter estas coisas na coleção e vou aproveitar para ler é porque temos aqui Flash Gordon do Al Williamson que é sempre uma boa leitura temos Buck Rogers dos criadores originais aliás tudo o que nós achamos de engraçado no Buck Rogers não está no livro Armageddon 241980 está na adaptação à banda desenhada é aqui que sejam as coisas giras todas vamos lá para casa também aqui um Garth Garth que é uma coisa que hoje em dia está bastante esquecida e importa lembrar a toda a gente porque isto é uma das tiras de jornal de ficção científica mais interessantes que alguma vez já existiu isto é britânico e eu lia isto no Correio da Manhã se bem que isto aqui é do Steve Dowling e eu gostava mais das coisas das coisas dos anos 80 feitas pelo pelo Frank Bellamy também apanhei aqui um Tarzan do este é este é este é este é este é este é do Bernogard pronto já posso dizer finalmente posso dizer que tem um livro do Tardino na coleção foi gosto bastante desse gosto de fazer esse aqui quando eu vou em sexo uma coisa também que há muito tempo que não aparece por aí Kelly Green que foi provavelmente a primeira BD americana a ser em formato álbum em França do Stan Drake e do Leonard Star é uma coisa que realmente não parece não parece americano e pronto aqui uma BD Tuga dos tempos idos do Jorge Magalhães e do Augusto Trigo estava baratinho então trouxe depois tenho umas coisas mais normais mas essas depois é de fazer o próprio um vídeo e como ainda devo comprar mais umas coisas no domingo se eu for lá ainda tem que comprar o Uluru por exemplo e não sei se já lá está o Dragomand Volume 2 também tem que ver o Dragomand também tem que ver já lá estava já lá ouvi eu por acaso só fui lá ver não comprei nada ainda não fizeste compras não tive a filhar tive a filhar os livros tive a filhar o livro o King da King eu acho que é uma lourada eu acho que está bom tem grandes melhorias de anos anteriores só acho que é um bocado pequeno o espaço comercial é um pouco pequeno não tem não tem onde o pessoal possa conviver não tem ali uma mesa não tem ali uma zona onde o pessoal se possa juntar e conversar e dar inclusive aquele autógrafo sexta aquele que aparece alguém sim sim não é verdade e das alturas também noto que o espaço entre o espaço das bancas e das editoras é um bocado também um bocado acanhado e devem pagar forte por aquilo não sei é um bocadinho perdado sim sim em todas em todas as que eu entrei estava ali a dar as alturas um bocado bem colhido mas não se não se sabia fui lá no sábado não sabia que aquela fila enorme quando eu cheguei nesse pavilhão não sabia que essa fila enorme era uma fila única para todos os autores que é uma coisa que não faz absolutamente sentido nenhum se havia duas horas de espera numa fila que até há alturas que estão lá só uma hora ou seja se uma pessoa vai para um determinado autor e fica no fim da fila não não chega a apanhar claro é ridículo é ridículo não faz sentido mas tem grandes melhorias as exposições também vi assim muito muito rápido gostava de ver mais exposições principalmente dos portugueses que é uma coisa que eu fui lá com um amigo meu com o Pedro e estava a discutir isso com ele curiosamente os portugueses que são ou deviam ser os mais fáceis de ter os originais presentes expostos é tudo cópias é tudo cópias há muitas cópias mesmo quando são feitos de forma analógica são expostas cópias eu acho que devia haver porque há muitos autores que fazem as prensas de forma analógica fazem o desenho digital eu acho que numa exposição deviam ficar deviam expor esse processo não é? e pronto é tudo muito cópias e portanto não gosto muito de ver isso quando vejo que os desenhos são analógicos não gosto de ver cópias numa exposição sabe? porque gosto de analisar gosto de ver os traços gosto de ver o erro gosto de ver o esboço que está por trás gosto de ver essas coisas gosto de ver a textura mas pronto há grandes melhorias ali na melhor acho eu Paulo visitaste as exposições não tive tempo de ver as exposições a fila a partir do momento em que depois nos levaram para as filas nós queríamos ir tudo bem só que o Bob McLeod precisamente como era tão meticuloso com os desenhos demorava quase meia hora atender cada pessoa que ia pedir um autógrafo saiu de lá porque teve que ir com o Mário para fazer a visita guiada à exposição do Homem-Aranha e só depois é que voltou e quando ele finalmente acabou de desenhar o Mário e o Oswaldo estavam a fazer a apresentação do livro e daqui nada vocês vinham para para os autógrafos então não deu mesmo para visitar as exposições e ainda por isso ainda tenho que ir lá porque eu queria ver também se filmava umas e nem que seja pelo menos a do Homem-Aranha e o Oswaldo fizeste algumas compras já na Amadora ou ainda não? ainda não ainda não por acaso eu tenho comprado umas coisas recentemente por isso é provável também não faço a grande compra mas pode sempre aparecer qualquer coisa e o que é que andas a comprar e a ler? é pá vai super ah rochás sim senhor e li também o departamento gostaste? gostei gostei é um bocado é um bocado longo é um bocado longo mas é e li também o departamento da verdade acho que também é lá está é aquilo que falta bons argumentos o Paulo também é muito bom é muito bom comprei isto há uns tempos ainda não veguei nostalgia disso exatamente que veio dos anos 80 e foi comprei o Monsters também há uns tempos comprei isto também agora tem um desenho engraçado isso é de quem? não conheço isto é o Daniel Warren Johnson e o Mike Spicer ok comprei ele não sei se conseguem ver bem tenho aqui muita muita comprei comprei uns tempos também o este cónden cónden no integral redesenhado não é? todo feito isso é o do Kurt Busiek? não não isto é do Brian Wood ok ok muita coisa muita coisa que eu vou comprando pronto também costumo comprar muita coisa muita coisa para quando sai do do Elboy mas o Elboy é o original que agora há cada vez menos tem muita gente a desenhar mas eu gosto do Elboy original aquelas primeiras histórias do Elboy já há mil anos achei também que foi uma apoderada no charco assim muito preto pouca cor muito preto gostei bastante gostei bastante daquilo e vou comprando vou comprando coisas aqui e ali às vezes acumulo aqui um bocado e tal mas é normal fez de Monsters comprei o Corto Maltese o tal do Oceano Negro não 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 me fascinou não me fascinou mas é isso anda muito anda muito à volta aqui muita coisa muita coisa muita coisa de muitos sítios também muitas coisas variadas cada vez menos cada vez menos Marvel e coisas continuo a gostar de uma boa história do Batman para mim em termos de heróis para mim super heróis do Batman é o que eu gosto não é? Boas histórias boas histórias mas é cada vez menos cada vez menos cada vez que cumpro menos coisas cumpro sempre coisas agora mais fora mais deste género do que propriamente também também uma coisa que é o Something Something is Killing the Children também gostei bastante também comprei agora o quinto o quinto o quinto livro acho que cada vez mais coisas desse género do que propriamente Marvel e e e e e e europeia também sempre está sempre está sempre na lista estão sempre coisas a sair os pirúes aqueles últimos pirúes do da guerra são muito bons são boas histórias também mas pronto acho que é isso anda tudo à volta disso cada vez menos Marvel e DC sim claro acho que é generalizado isso é acho que há tantas há tantas também tem a ver também tem a ver com com a idade e com também tem a ver com o que se dita não é? o nível de qualidade da da Marvel da DC está muito baixo há coisas muito boas lá no meio mas a grande maioria não são coisas que me fascinem mas já é engraçado desde os anos desde os anos acho que às vezes as próprias pranchas da Marvel são cansativas é muita coisa é muita é muita muita confusão ali dentro numa prancha arrebentar de cor e de coisas mas pronto são os tempos os tempos falam e os enredos só acabam por ser muito repetitivos não é? e os constantes reboots e às vezes uma pessoa compra assim uma coisa qualquer mas depois acho que às vezes acaba sempre um bocadinho desenvolvido quando ainda compro coisas dessas por isso prefiro coisas mais às vezes prefiro escurar e ter o livro assim tipo este Rochares já esperar e ter o livro completo bem encadronado e tal tem uma arte muito bonita não tem? se for de Nes é um autor espetacular é tenho um desenho tenho um desenho de bom e prefiro ter assim prefiro esperar comprar já depois da série acabar aquilo tudo compilado bem encadronado e pronto faço isso Hugo tens lido alguma coisa? continuo a ler a minha análise cá aquilo está-me a render imenso eu leio muito é muito epá agora recentemente li isto eu vou falar sobre isto um bocadinho eu li isto sim estávamos a falar há pouco das vezes que saem com os jornais isto foi uma das expulsões que saiu aqui há uns meses tenho dois volumes isto ao contrário do que possa parecer isto é um livro de ficção científica não é um livro sobre a segunda guerra mundial embora também tenha essa temática a história isto é basicamente uns títulos são cartógrafos e encontram um submarino na Amazónia portanto na Amazónia na Amazónia sim isto estamos em 1951 e os tipos encontram um submarino cuja tripulação foi dada como morte em 1945 e isto basicamente conjuga três histórias ou seja é essa a história desses cartógrafos é a história dos tripulantes do submarino e as peripécias que lá acontecem e a carga misteriosa que eles levam cada um dos autores começam a morrer e a aparecer mortos lá dentro e de uma série de coisas e depois há uma fase que se passa em 2059 em Veneza de 2059 está aqui ok e pronto ainda não sabemos que é que qual é a correlação entre estas três três histórias isto isto tem uma leitura uma leitura interessante só que tem 15 minutos isso é só um livro ou é uma série é uma série de quatro livros ok este é só um este é só um é escrito pelo Jean-Yves de Litt e para já ele usa é curioso eu estive a pesquisar ele é pintor da marinha e é curioso que ele é pintor da marinha mas usa muito foto isto o céu é uma foto aqui a textura do mar também é muito foto em páginas anteriores os céus são muito foto são fotos não gosto muito de ver isso acho que ele faz bem as cores e podia podia com uns toques simples podia podia contornar um pouco isso mas o que me mete muita confusão neste livro e eu vou ser picuinhos espero não ser muito muito agressivo e eu vou tentar encontrar aqui alguns exemplos é a forma como ele faz e aplica aos balões é uma coisa eu sou muito picuinhos nestes balões muito mesmo e os balões servem também para fazer transição entre vinetes e se começarmos a ver isto portanto começamos aqui embora embora esteja espelhado faz um W passamos aqui passamos para aqui e este balão automaticamente passa para esta vinheta ou seja ignoramos todos estes balões passamos para esta vinheta aqui e mesmo pronto mesmo aqui este se quiséssemos continuar a ler teríamos que passar por este ou seja a leitura disto não é nada intuitivo é daqui para aqui depois passa para aqui depois daqui passa para aqui depois para aqui depois para aqui e andamos aqui muito aos enxagos e todo o livro está todo o livro está apesar de vista está não sei acho isto acho isto a dadas alturas eu próprio ando ali um bocado confuso a procura do balão e a procura o Barry o Barry Windsor Smith usa um bocadinho disso no Monsters mas só um bocadinho e de forma muito eficaz não há formas eficazes de fazer isto sim mas e propositadas aqui não é o caso não é propositado acho eu portanto lemos daqui passamos daqui para aqui daqui para aqui e depois automaticamente passamos para aqui porque este está sobreposto aqui nesta sobrepõe-se na vinheta de cima pronto nós passamos para esta mas intuitivamente passamos para aqui e eu estive a ver o segundo volume o segundo volume é logo nas primeiras páginas está logo pensei pensei que iria melhorar isso com o tempo e logo nas primeiras páginas está exatamente está está isso está ali marcada a parte do estás aqui e passas para aqui automaticamente porque este balão está sobreposto nesta 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 vinheta pronto isto mete-me muita confusão muita mesmo porque é uma coisa que eu que eu que eu batalho imenso não é? quando estou a fazer as minhas próprias histórias batalho imenso para colocar tudo para harmonizar tudo porque a banda desenhada é isto não é? é uma confusão de várias artes e tem que ficar toda em harmonia não é? e nós que lemos lemos e temos experiência a ler banda desenhada às vezes pronto dá-me-nos conta destas coisas mas já sabemos as regras já sabemos para onde vamos já sabemos para onde vamos para onde vamos agora imagina uma pessoa que não está habituada a ler banda desenhada isto é uma confusão tremenda cada vez alturas é pá deixa-me ver para onde é que eu vou ler é para ali é para ali é para ali é pronto eu acho que os balões fazem transição entre entre vinhetas e e por exemplo em muitas bandas desenhadas principalmente no antigamente usavam muitas setinhas passam-se de aqui para ali eu acho que isso é dar assim uma dar assim uma chapada de incompetência ao leitor e é uma coisa que correu mal no layout na concepção da página correu mal pronto e pronto mas ao mesmo tempo os balões podem fazer podem servir de setinha e neste caso acho que está aqui muita confusão entre os balões muita mesmo quase todas as páginas tem isto tem tem um layout muito complicado também com muitas vinhetas e muitas vinhetas horizontais muito estreitas não é? é franco é franco é franco belga mas sim tem tem isto presente em muitas histórias mas pronto aqui está correto tu passas daqui para aqui continuas a ouvir isto de forma fluida e o formato é um bocadinho estranho também não é? este é um grande é um grande sim mas tem tanta margem a margem está tão pouco aproveitada parece que há alguma redução alguma redução sim isto é um grande mas podia perfeitamente ser um um formato mais pequeno mas pronto não gosto muito das capas porque lá está uma mistura de fotos com com desenho com concept art não sei não sei mas gosto esta já não é tanto esta do segundo volume mas tem um traço bonito sim tem tem interessante a arte é interessante mas todo o interior que é lá está aqui foi pintado foi pintado foi pintado pronto o céu está pintado provavelmente com guasa uma coisa assim mas está pintado e ficou ficou lindo ficou bonito ficou embora seja aberto e branco não é muito perceptível por causa da minha qualidade de filmagem e de luz mas ficou interessante é interessante é o que é mais valido este livro é arte tem impressas fantásticas páginas fantásticas de alto contraste mas lá está depois trago um bocado tudo com a foto isto é uma foto uma foto um bocado disfarçada mas é uma foto pronto e pronto foi isto que eu li ainda só li o primeiro não li o segundo ainda estou a ler muito a Náusica e estou a tirar apontamentos e pá acho acho que é lindíssimo acho que vai ser um dos livros que me vai marcar imenso nunca tinha lido o livro mas é muito mais que o filme é muito muito mais que o filme é daqueles é daqueles livros que que uma pessoa lê e realmente pensa o livro é muito mais rico que o filme e tudo continua e pronto eu venho as novidades da Amadora que eu tenho uma série delas que queria ela basicamente queria tudo não é? mas pronto mas não ainda estou à espera que o senhor Costa me pague o 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 é isso sim mas quero comprar o livro o livro do Ojo é um listado na minha lista olha eu este mês não li praticamente nada só li mesmo dois volumes da coleção dos clássicos da Marvel que está a sair com o o Correio da Manhã e estou à espera de ir à Amadora também comprar umas novidadezinhas e no próximo mês então terei terei alguma coisa nova sobre o que falar incluindo o Kong The King 2 claro e provavelmente se não me esquecer vou levar o volume 1 também só para conseguir um autógrafo no volume 1 eu acho que tenho assinado o primeiro já não me lembro tenho que ir vou tenho que ir ver vamos dar 5 se o compraste de mim lá teres certeza de assinar se eu estava lá sim eu comprei no ano que saiu acho que sim acho que está assinado já não me lembro já não me lembro nem gostado houve muita gente a comprar os dois houve muita gente a aparecer com os dois volumes muito bem sim senhor pessoal então vamos dar por encerrado o programa de hoje Osvaldo foste um excelente convidado muito obrigado por teres participado na nossa conversa Hugo e Paulo um abraço para vocês vemo-nos por aqui no próximo mês e provavelmente na Amador um abraço a todos obrigado por terem assistido obrigado até a próxima tchau tchau tchau